Vamos lá para a próxima vez que a Michelle pegou a mão Não, pegou a minha mão Vou pegar a minha mão Vou pegar a minha mão Aqui, ó Opa Meu pai, vamos lá, tá parecendo um embugo aqui, coitado. Eu não quero, amor. Não sei nada ainda. Deixa eu voltar aqui aí, professor, de anos. O que é que eu vou mostrar? O que é que eu vou mostrar? Um homem é de ser uma simbora. O que é que eu vou mostrar? O que é que eu vou mostrar? Não, de anos. Você nunca assistiu, não é? São de grau. São de grau em de anos, não. Tchau. Tchau.